I got the horses in the back, horse tack is attached, head is mad and black, got the boots is black and mad Oi pessoal, tô gravando um vídeo aqui de Clash Royale Vou mostrar pra vocês o que eu tenho Ivo a progita, vou fazer um batalha, vou fazer um batalha, vou fazer um batalha Vou dar a pistola, vou dar a pistola É a pistola Baru baru, baru Baru baru, baru guarda Baru barru Baru barru Baru barru Baru barra Vou pegar o corredor, o melhor é ele. Vou pegar o corredor, o melhor é ele. Vou pegar o corredor, o melhor é ele. Vou botar os três aqui. Vou pegar o corredor. 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 Vamos lá, vamos lá. Eu vou acompanhar tudinho Agora é bonita, agora é bonita Ele está agora o ele Gala balde aqui Morreu pra frente Foi fácil pra mim Não soube jogar ele pra frente Ele não soube jogar nada Só vou batalhar 3 vezes Jogar as partes O cavaleiro O cavaleiro E ele tá tudo em nível 13 E ele tá tudo em nível 13 Tiveu 13, tá tudo em nível Eu vou tocar o caracol Eu vou tocar o caracol Mas vou botar em passagem Tá terceira luz agora Terceira luz agora Terceira luz agora Tiveu 12 Nível 13 Tiveu 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 Perdi pessoal, tá tudo em nível 3 E agora pessoal, o vídeo vai começar, eu abri-se na última Pessoal, deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo E viu o vídeo aqui no show, tchau